O valor da compartilhação do Governo Regional da Madeira através do Instituto de Administração da Saúde, IPRAM, nas consultas realizadas em 2023 no setor privado e nas diferentes especialidades médicas, ascendeu aos 924.323 euros, representando um acréscimo de 4% face ao ano anterior, ou seja, mais 36.789 euros. Este regime convencionado resulta de uma lógica de complementaridade entre o setor público e a medicina privada na região autónoma da Madeira, permitindo o alargamento das opções disponibilizadas aos utentes do Serviço Regional de Saúde e o financiamento dessas despesas de saúde. Os dados estatísticos do IA Saúde e IPRAM revelam também que o valor de compartilhação de 2023 corresponde a 99.859 consultas, enquanto que, em 2022, traduziu-se em 95.241, o que equivale a um aumento de 4.618 consultas. De referir que 81% das consultas enquadram-se no escalão C, no qual estão integrados a maior parte dos utentes do SRS, no que diz respeito às especialidades médicas, a medicina geral e familiar, a oftalmologia. A medicina interna e a cardiologia são as que mais contribuem para os valores de compartilhação. Obrigado. Obrigado.